É gente, e chegou aquele momento, apesar que o dia passou, são três, dois dias de atraso mais ou menos, mas mandaram pra mim aqui, tá ok? E nós vamos dar aqui as felicitações, um feliz aniversário, que duas pessoas fizeram aniversário dia 2 de julho, e mandaram pra mim ontem. E eu não posso deixar pra trás, né pessoal? Quem fez aniversário dia 2 de julho foi a Paula, e também dia 2 de julho a Vitória Nogueira, Vitória Nogueira. Pessoal, feliz aniversário pra Paula, pra Vitória Nogueira, Deus abençoe vocês, tá bom? Que seja um ano, um mês, uma semana, um ano próspero, que Deus abençoe vocês, que tudo aquilo que tá guardadinho no coração de vocês, Deus possa realizar pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe de coração, e leva aí um abraço da família Cote, tá bom? E também queria hoje mandar um abraço especial pra uma menina, que eu gosto muito, que é a Drica, a Drica Guerreira. Drica, Deus te abençoe, tá? Deus tá do seu lado, no seu tratamento, e assim, a gente vai levando, né? Uns tá alegre, outros tão tristezinho, outros tão cabeça baixa, outros tão cabeça erguida, e a vida, gente, é assim, uma roda gigante, né? Então, Deus é poderoso pra dar a cada um, né? Tirar de cada um, aliviar o fardo, aliviar o peso, e Deus dá um abraço em cada um. Deus abençoe, e feliz aniversário pra Paula e pra Vitória Nogueira.